Oi minhas gliterosas! Hoje quem está iniciando o vídeo sou eu, a mamãe da gliterosa porque hoje nós vamos fazer um vídeo que as gliterosas pediu nós colocamos lá na comunidade um vídeo que vocês queriam ver aqui no canal e muitas gliterosas pediu 24 horas comendo com as letras do gliterosas e agora a Manoel está dormindo e gente, eu combinei com a Manoel que nós íamos fazer esse vídeo hoje mas a primeira letra é muito difícil, eu não tenho nada lá dentro de casa, nada em casa com a letra G de gliterosa então eu deixei ela dormindo e vou aproveitar que está cedo ainda e hoje eu não vou no supermercado porque hoje é sábado eu não gosto de ir no supermercado no final de semana porque tem muito movimento então hoje eu vou numa loja aqui perto de casa que é a Target que tem muita coisa lá, coisa de comida então vamos ver se nós vamos achar alguma coisa com a letra G para quando a Manoel acordar tem o café da manhã para ela eu não tenho nem ideia, o que pode ter de comer com a letra G então vamos lá comigo? então antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? então bora lá na Target para comprar uma coisa da letra G eu não trouxe a Manoel também porque além dela estar dormindo ainda ela não está vindo nas lojas agora comigo, nem loja e nem supermercado a gente está evitando de sair por esse problema, né? eu já estou aqui preparada com a minha máscara quando eu chegar lá já vou pôr minha luva então vamos parar de conversa e bora lá então roda a vinheta produção gente, a temperatura aqui hoje está maravilhosa olha que sol lindo bora lá procurar alguma coisa para a Manoel tomar o café da manhã gliterosa, já cheguei aqui na loja então bora lá ver o que vamos encontrar com a letra G para a gliterosa tomar o café da manhã eu acho que vocês estão me ouvindo aí, né? já estou aqui com a luva então bora lá procurar vamos ver nessa parte aqui que eu cheguei o que tem essa primeira parte aqui tem iogurte só que iogurte tem lá em casa e a letra I tem no gliterosa eu não vou levar iogurte porque tem em casa eu estou procurando mesmo com a letra G eu acho que as duas coisas mais difíceis é a G e a T aqui é suco o que será que vamos encontrar, gente? gente, o que vamos achar com a letra G? com a letra R, o que é isso? tem R, hein, no gliterosa uva gente, o que será que tem com a letra G? meu Deus gliterosa, essa Manoel já está me ligando aqui ela acordou, já está com fome vou mostrar as imagens para você e bom que ela escolhe o que ela quer comer, né? Oi, mamãe Oi, minha vó você gostou? gostei a mamãe está aqui na tarde a mamãe não foi no supermercado veio aqui porque não tem nada para você comer com a letra G aí eu tive uma ideia olha o que eu estou achando com a letra G, ó entorei-te na letra G mas de comer eu não achei nada qual é a sua ideia que você tem aí? ah, não sei para comer está difícil, hein? eu acho que você só vai beber no café da manhã ah, não me mostra as coisas que tem peraí, deixa eu ver que merda que você achou? ó, outra coisa que eu achei aqui também que pode ser, ó ginger 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 gente, ginger é parece um varaná é com G, ó só que não é saudável, né? no café da manhã mas você tem que ter uma coisa no café da manhã, né? é o que é que eles vão achar para comer? eu vou na área de biscoito para ver se tem algum biscoito com a letra G vamos ver, né? eu fui lá comprei as coisas mas não é ali e ela está ali, ó até agora olha só o que que trouxe para o café da manhã para você gente, olha só a cara está até marrotada a cara marrotada hoje o café da manhã vai ser na cama então vamos ver o que que a produção preparou para você aí hum você preparou uma laranja também uma barra de cereal de granola que também vale um iogurte e um Gatorade Gatorade e também esse é o seu favorito só que você vai tomar o Gatorade ou o ginger ale um dos dois qual que eu queria isso, então você escolhe tá eu vou começar com a barra de granola então granola é com G G de gliterosa quanto nisso esse desafio já está ficando legal eu gostava nossa, é difícil de abrir arancos nossa, esse café da manhã é quase tudo healthy eu acho que eu vou querer beber o Gatorade que também é com gel health, gente, é saudável eu gosto muito dessa barrinha aqui é só granola não, tem granola e também mel muito bom muito crocante é, porque olha vou mostrar aqui para as gliterosas aqui está escrito granola granola barra ela é de granola com mel vou chupar uma laranja é o L que vem depois do G de gliterosas agora eu vou chupar uma laranja eu só chupo agora eu vou no Gatorade agora eu vou tomar um pouquinho de Gatorade ele está quente porque a minha mãe acabou de pegar, comprar então eu prefiro ele gelado mas, ok agora um pouquinho de orgulho eu gosto desse orgulho mas a minha mãe gosta mais do que eu esse daqui, ó ele é light e esse de orgulho já tinha aqui em casa então, esse foi o meu café da manhã eu vou terminar de comer e eu usei três letras que foi G de granola e Gatorade e também L de laranja e também I de iogurte então agora vamos terminar de comer então, gliterosas agora está na hora do almoço e eu estou com muita fome e também, para o meu almoço eu vou usar duas letras que é a letra T e também a letra E que é de gliterosas e eu vou comer tostitos egg não, ovo egg egg em inglês e toast e também eu vou beber esse ginger ale porque no breakfast eu não queria beber ele eu queria beber o... qual que é o nome? esqueci Gatorade é, Gatorade então agora eu vou abrir ginger ale e agora eu vou abrir o tito gatorade agora eu gosto muito de toast tito muito bom vou abrir o toast literal, o toast é torrada e é a minha primeira vez comendo esse toast nunca comi é difícil de abrir você toast ae nossa, ta quebrado mas, desce ok aqui o ovinho eu gosto muito de ovinho molinho algumas pessoas gostam de duro mas eu gosto de molinho e também comenta lá na minha comunidade e fala o que você ia comer com a letra 3, P, I, I E E ela fala as vezes I porque o E em inglês é I então vamos humm, é bem crocante muito bom vou beber ginger ale porque to com sede então, Gatorade esse foi o meu almoço e eu vou terminar de comer esse foi o meu almoço e eu vou terminar de comer literosas eu estou aqui nesse lugar lindo pra fazer alguns tiktoks e agora deu fome de novo e agora ta na hora do lanchinho que é um snack e vai ser da letra R que é R e minha mãe comprou dois chocolates que é do Reasons ó vai de cabeça pra baixo esse daqui e também esse daqui que é novo eu vou comer esse daqui que eu já sei qual que eu gosto e eu não quero experimentar aquele agora quero esse olha como que nossa gente o cheio de paçoca olha agora vamos comer é muito bom eu gosto muito e esse é um lanchinho de glitter de glitterosas literosas cheguei eu tava lá naquele parque fazendo alguns tiktok e eu já aproveitei e tomei o meu banho e agora eu tô com fome tá na hora do jantar e aqui ó tem escrito literosa e o último foi com R raisins que é R e agora precisa dessas quatro letras e vai ser O S A S então se vocês querem ver que jantar é esse vamos lá literosas olha o que minha mãe preparou pro meu jantar ela preparou salada, sorvete e óleo e água que tá faltando só quatro letras que é O de óleo S de salada e A de água e S de sorvete então né bora ela comer e eu vou começar com a salada né e tem esse dress também que minha mãe fez isso é muito bom me espalhar literalmente esse molho é minha mãe que faz é muito bom é tem mel e um adresse então né vamos começar a comer literalmente essa salada tá muito boa tô com sede a de água eu vou engolir primeiro nossa literalmente essa janta tá muito muito boa agora o óleo ai esse daqui é o que tem extra recheio nossa eu gosto muito eu gostei muito desse janta agora o sorvete que é de coco sorvete de coco muito 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 bom muito bom glitterosos até que eu se dei bem com essas letras de glitterosos eu comi várias coisas muito gostosas e também vamos lá na minha comunidade e pega essas três letras não essas quatro letras e comer e começa aqui que vocês iam comer com o s a s eu ia comer isso que tá muito gostoso então glitterosos espero muito vocês tenham gostado desse 24 horas que eu gostei muito se gostou já deixou bastante joinha e também se inscreve no canal se ainda não apetite então beijo até o próximo vídeo tchau agora eu vou comer tchau